E aí Aí foi 288, então tem 88 notas aí, viu? Tem, tem 8800 Entendeu? Agora, veja agora de novo Agora zere Pode sair, imagina De que? De essa contagem minha, não Ele tá para fora, pode Não, em qualquer imagem o senhor pode sair Na minha? Não É uma passada aí, ficou bem no 86, mais duas 88, mais duas Tem 8800 Aí falta, falta 200 reais, né?